Você tem dúvidas de como colorir a sua massa fresca ou como fazer para que elas não desbotem quando cozinha? Então fica por aqui porque hoje a gente vai bater um papo sobre esse universo das massas coloridas e eu vou tirar todas as suas dúvidas. Para quem ainda não me conhece, meu nome é Nathalie e esse aqui é o Past & Roll, um canal de culinária para quem gosta de pôr a mão na massa. E se você gosta de massas e molhos artesanais, tudo sobre culinária italiana, já se inscreve aqui no canal, ativa o sininho para receber as notificações e não esquece de deixar o like aí no vídeo, que é para o YouTube entender que esse conteúdo é relevante e mostrar ele para mais pessoas. Como eu sempre falo, o céu é o limite na produção de massas. As possibilidades para você colorir a massa são infinitas. Você pode usar legumes, frutas, verduras. Aqui no canal a gente já tem vários vídeos falando sobre isso, né? A gente tem massa colorida com espinafre, com beterraba, com cenoura, com cacau. A gente tem também massa decorada com gergelim, com pimenta calabresa. Tem massa listrada também. Enfim, tem muita coisa já aqui no canal e eu vou deixar um card aqui para vocês irem lá dar uma olhada. Mas ainda falando sobre isso, também a gente tem a possibilidade de usar frutas. Por exemplo, a pitaia também dá para você colorir, fica super bonito. Dá para você utilizar também repolho roxo, dá para você utilizar couve. Enfim, tudo que tem cor aí você consegue trazer para a massa e deixar ela colorida. Outra forma de você colorir as massas são com pó. Você pode tanto usar a beterraba em pó, o espinafre em pó, como você pode usar outros temperos. Como por exemplo, o curry, o curvo, uma páprica. O cacau também você consegue utilizar. A espirulina, tem várias possibilidades de você utilizar. Eu acho o pó uma forma muito mais prática de você utilizar. Você pode fazer com legume, fica super legal também. Mas a realidade é que, por exemplo, você utilizando uma beterraba em pó, você está só utilizando o produto liofilizado. Ali ele só foi desidratado. Então você continua usando um corante natural. Não tem nada de errado você utilizar uma beterraba em pó para colorir. E aqui é um ponto que é bem importante, porque todo mundo me pergunta como eu faço para a minha massa de beterraba não desbotar. É a primeira coisa que todo mundo quer saber. E eu vou ser muito sincera. Na realidade, não tem como. A beterraba, ela vai desbotar. Sempre. Se você utilizar a beterraba em natura, o legume mesmo, a massa vai desbotar. Você pode até utilizar, por exemplo, ácido na água, ou sal na água. Essas coisas ajudam a não desbotar tanto. Mas não vai deixar de desbotar. Vai desbotar e vai sair aquela cor linda que está a beterraba e vai ficar ali com uma cor de chiclete. Então é muito desanimador para quem está fazendo ali a massa de beterraba. Você vê uma massa tão linda, a hora que você cozinha, saiu a cor. Então o que eu indico para vocês? São duas coisas. Primeiro, quanto menos tempo você cozinhar a sua massa, menos ela vai desbotar. Então já pensa nisso e faz uma massa muito fina para que o tempo de cozimento seja pouco. E aí ela vai desbotar menos. A outra possibilidade é você utilizar o pó da beterraba. Tanto você utilizar junto com o legume mesmo, né? Então você põe o legume e coloca um pouco de pó para dar uma intensificada nessa cor. E aí ela vai desbotar um pouco menos porque o pó desbota menos. Ou utiliza direto só o pó. Então essas duas possibilidades vão fazer com que a sua massa fique com a cor mais intensa depois de cozida. Os outros legumes, como espinafre, a cenoura, eles não desbotam tanto. Então é tranquilo de você fazer. E se você fizer então para você fazer com o espinafre ou com o pó, na realidade no final vai dar na mesma, porque a massa vai continuar bem verdinha. Mas claro que, como eu já falei aqui, com o pó é muito mais fácil. Porque, por exemplo, para você fazer o espinafre, você vai ter que desidratar o espinafre. Então você vai ter que cozinhar ele, deixar ele ali em fogo baixinho, né? Até que solte toda a água e não sobre nenhuma água. E aí sim você vai utilizar. Então é um tempo que você vai perder ali fazendo todo esse processo. E se você colocar o pó, está resolvido. Eu uso em média mais ou menos 10 gramas de pó para cada 100 gramas. Mas isso varia muito, porque varia tanto em relação à qualidade do pó que você está comprando, né? Ao legume desidratado, quanto à intensidade que você quer da cor na sua massa. Então eu sugiro que você teste. Não vai já colocando muito, porque de repente vai ficar muito escuro, né? Por exemplo, a beterraba, às vezes você compra uma beterraba em pó que está mais forte. Às vezes é menos forte. Então faz um teste ali, coloca 5 gramas, vê como é que fica. Se você achou que fica muito claro, coloca mais um pouco. E vai testando para que você consiga chegar na cor que você quer. O italiano não utiliza tanto as massas coloridas. Eles utilizam mais massas com espinafre, cenoura ou beterraba só. Ficam nessas três cores. Mas aqui no Brasil a gente gosta muito de uma cor e a gente pode abusar da criatividade. Com certeza uma massa decorada, uma massa colorida vai trazer muito mais valor para o seu produto. Então se você tem a intenção de vender massa, saiba que só o fato de você estar usando uma massa colorida ou decorada, isso aí vai elevar totalmente o valor com que o teu cliente vai enxergar a sua massa. Então vale muito a pena, fora que fica muito mais bonito. Você tem a opção de colorir a massa só de uma cor, você tem a opção de fazer massa listrada, você tem a opção de fazer desenhos na massa, você tem a opção de colocar ervas entre duas folhas, se fazer uma massa com ervas, com sálvia, com orégano, enfim. São várias possibilidades com tomilho. Você pode pensar em várias opções para você deixar sua massa decorada com ervas também. E aí é legal, porque você aproveita e traz ali o sabor do tempero, pensando já no recheio ou pensando no molho. Então é legal você fazer essa combinação aí. A realidade é que o pó que você utiliza, por exemplo, o páprica, o curry, o cúrcuma, não deixa um gosto. A hora que você cozinhar a massa, acabou. A hora que você está fazendo ali, você até vai sentir o cheiro e tal, você vai falar, essa massa aí vai ficar um sabor, por exemplo, uma massa de páprica, vai ficar forte, até a páprica picante. Nem a páprica picante, depois de cozida ela fica forte, fica picante, nem nada. É praticamente imperceptível o sabor que fica a massa. Então vale super a pena você utilizar esses pós também e brincar com a massa. Inclusive hoje eu vou fazer aqui uma massa colorida para vocês verem e eu vou justamente usar páprica. Por quê? Porque a gente está na semana da Páscoa aí e eu vou fazer uma massa em formato de cenoura. Então eu quero que ela fique ali com aquela cor laranjinha. Então eu vou colocar páprica, vou adicionar um pouquinho de púrcuma aqui só para dar uma misturada na cor para ver se a gente chega ali num laranja bem legal para fazer uma cenoura. E vou também fazer um pouquinho de massa verde. E aqui eu vou utilizar o pó do espinafre para colorir essa massa. Então a gente vai fazer uma cenourinha e vamos fazer a folhinha que vai em cima da cenoura com a cor do espinafre. E aí depois, no vídeo de amanhã, aí eu vou fazer um recheio e a gente vai finalizar essa massa. Então eu só vou mostrar aqui para vocês, eu misturando para vocês verem como vai ficar a cor dessa massa. E amanhã a gente vai fazer, vai finalizar essa massa. E na realidade eu vou fazer um recheio doce para essa massa. Então vocês vão ver, eu vou mostrar para vocês como é possível. Porque eu estou usando massa com páprica, você vai colocar um doce dentro? Pois é, a massa fica, como eu falei, com um sabor imperceptível praticamente. E não vai alterar em nada o sabor final do meu prato. Eu vou fazer uma massa doce que vai ficar bem gostosa. E você já aproveita e faz aí para a sua páscoa também. Você pode tanto fazer doce, quanto você pode aproveitar a ideia e fazer uma massa com outro recheio tranquilamente. Então vamos lá, vou colocar aqui 180 gramas de farinha de trigo e eu vou adicionar 15 gramas de páprica doce. Vou colocar 5 gramas de cúrcuma também, para dar uma balanceada nessa cor, para ver se a gente consegue chegar em um laranja, mais ou menos de uma cor de cenoura, né? Vou adicionar o açúcar também. E aqui o açúcar, ele traz um pouco de umidade para a massa. Por isso que eu não aumentei a quantidade de líquido em relação à quantidade de farinha que a gente está utilizando. Aí, ficou uma cor perfeita para a gente fazer a cenoura, né? Ficou laranjinha. Vou embalar em plástico filme e aí a gente vai preparar a outra massa. Colocando 90 gramas de farinha de trigo, 10 gramas de espinoff em pó e 1 ovo. E aí, vamos misturar aqui a massa. Vou agora embalar em plástico filme e aí vou deixar na geladeira essa massa até amanhã, quando a gente for preparar a massa, né? A gente vai finalizar o prato amanhã. Então, é isso, pessoal. Acho que deu para vocês entenderem um pouco aí sobre como colorir a massa de vocês, como a massa não desbotar. Deu para vocês terem uma noção de que você tem muitas possibilidades e você pode brincar muito com essas cores. Então, se você tiver alguma dúvida, deixa aqui nos comentários para mim, que eu vou responder. E na quarta-feira, na live, eu também vou tirar as dúvidas de vocês. Então, estejam por lá para a gente bater esse papo. Beleza? Muito obrigada pela presença de vocês. Não esquece de deixar seu like aí no vídeo. E a gente se vê no próximo vídeo. Até mais!